E aí, eu sou o Pio Baladares e só vem, moleque, tá começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, nós vamos jogar Among Us. E é o seguinte, galera, tô aqui com a rapaziada da RGL, mano. Os caras criaram o canal no YouTube agora, mano. Então é o seguinte, tem a balada da Among Us. O canal deles tá aqui na descrição, fechou? Você apresenta aí, rapaziada, apresenta aí. Eu sou o Vox, eu sou o Luca e eu sou o Gabriel. Eu sou o cameraman, eu sou o... Eu acho que todo mundo conhece, né, galera? É o seguinte, gente, ó, quero ver a galera se inscrevendo no canal, mano. Fechou no canal da galera aqui, se eles bateram, ó, vamos colocar a meta aí, vai. Vai, sete mil. Não, calma aí, não, quero colocar os meus de inscritos pra vocês, mano. Vai ter uns 5 mil inscritos nesse mês de janeiro, quero ver vocês cumprindo alguma coisa, mano. Vocês cumprindo alguma tarefa, tá ligado? Algum desafio. Algum desafio. Vocês que vão decidir, coloquem nos comentários aí, rapaziada. É o seguinte, hoje vamos jogar Among Us na Vida Real parte 3, se vocês gostam demais. Tamo aqui numa casa completamente diferente, mano, muito louca mesmo. E, mano, tem várias testes espalhadas aqui. Então é o seguinte, se você gosta de Among Us na Vida Real, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve se você não for inscrito, porque estamos quase chegando a um milhão de inscritos. Então se inscreve, mano, pra não perder mais nenhum vídeo, rapaziada, fechou? Já estamos aqui, todo mundo faz cores definitivas, né? Uma cor meio vinho na sua, né? Mas eu lanço a brava, né? Você lança aqui, você coloca aquele Among Indiferente, tá ligado? Temos o preto aqui também, o nosso tripulante preto. Temos o verde, cinza, branco e vermelho. E pra quem não conhece Among Us, é o seguinte, rapaziada. São seis tripulantes numa nave, temos que fazer tarefas. Porém, tem um impostor entre nós, entendeu? E esse impostor vai poder sabotar as nossas tarefas, vai poder eliminar os nossos tripulantes. E no final, se o impostor eliminar todo mundo, ele ganha. Mas caso os tripulantes descubram quem que é o impostor, a gente ganha. Fechou? Basicamente é isso. E, mano, vamos começar essa parada aqui, que vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Ah, não, sei lá, isso vai ter que ser bom, né, mano? Vamos ver, vamos ver, vamos fazer. Vai lá, mano, pode primeiro. Então, você tá em cima da mesa, eu vou mostrar pra câmera, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus, tô ansioso, ó. Vou pegar esse papel aqui, rapaziada, e... Eu ou sei o impostor, mas, né? Rapaziada, ó, temos testes pela casa toda. Vocês estão ligados, né? Tem testes aqui embaixo, que são das cartas. Tem testes do lado de fora, que tem que ir de matemática. Tem testes lá em cima, que é de ligar a sirene, essas coisas. E de montar a parada tudo certinho. Todo mundo tá de acordo? Tá. Fechou? E é o seguinte, ó. Se o impostor eliminar a pessoa, a pessoa espera 10 segundos pra cair. Aí, tipo assim, não vai dar pra saber quem que é. Fechou? Basicamente é isso, mano. Todo mundo preparado? 3, 2, 1, valendo! Vamos que vamos, rapaziada, que eu vou começar a fazer minhas testes aqui embaixo, mano. Tô indo fazer uma testes que ele é agora, eu vou fazer ela debaixo do ar-condicionado. Tá vindo muita galera aqui, mano. Vou aqui pra cozinha, vai ter uma visão melhor aqui. Estratégia. Tentar pegar a visão aqui de fora, ó. E mostrar pra você. O Biel tá aqui fora. Meu Deus. Mano, aqui é muito grande. Tem uma área gigantesca na casa, cara. E tem uma testes aqui, já de primeira, pra poder fazer. Aqui em cima tem duas testes. Vambora. Olha o que eu vou aqui atrás. Bora, galera. Vambora pra primeira testes. Testes do Uno. Ó. Vamo lá. Vamo lá. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 1, 2, 3, 4. Certinho? Certinho, ó. Confere, confere. Bora. O Biel tá aqui na minha frente, no caso do verde. Vou chegar aqui agora pra fazer a testes de olho, com medo também. Desmontar essa primeira testes quesita. Tá aqui. Opa. Epa. Tá aqui. O que que cê tá passando aqui? O que que foi? Tô só dando uma olhada aqui mesmo. Ah, dá uma olhada mesmo então. Dá uma olhada. Montar. Aqui. 2. 3. 4. 2. Ó, vamo subindo aqui. Acho que é o Gabriel. Mas vamo montar rápido. Vamo tentar olhar pela janela dele. O que é o Biel? Do salão. Biel e Gabriel lá fora. O que é o teste da matemática ali? Fazer a teste aqui, né, gente? Fazer aqui a teste. Isso. Fácil. Eu acho que eu vou subir em cima. Vou fazer a teste do campo. Tá vendo uma pessoa aqui, parece? Ah, quem tá aí? Tá vendo uma pessoa aqui? Olha. Eu vou pegar a teste ali, eu vou ver se ele fez. Olha, olha, olha. Já vou fugir dele, já vou fugir dele. Ó, vamo fazer o seguinte. Vamo ver ele pela janela, porque o Biel desceu. Vem aqui, ó. Vamo ver se o pessoal tá aqui. O Biel tinha descido pra fazer a teste. E não fiz, hein? Vamo abrir o olho. Eu vou fazer a teste aqui. Terminado. Morrei aqui. Vou morrer, mas o Biel acabou de passar ali. O Luca viu que foi o Biel. Acho que o jogo acabou. Meu Deus. Meu Deus. Amei. Ixi. Qual foi? Vambora. Corpo aqui, meu. O Biel acabou de passar. Corpo. 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 Bora, galera, bora. Viu, falei que ia dar certo. Corpo. Cortado por você, né, cara? E aí? Não. Eu botei o corpo ali fora. Um pouquinho perto aqui da sala. Tava lá fora. E aí? O que aconteceu? Saí aqui, fiz a teste das cartas. Vi meu amigo roxo ali fora. E o verde tinha descido. Resolvi minha teste. E falei, vou ver a teste que estava lá embaixo. Pra ver se o verde resolveu a teste. Chegando na janela, eu vejo a teste bagunçada. E o verde correndo. O roxo. Do corpo do meu amigo roxo. Não, mas calma, deixa eu falar. Você viu eu fazendo a teste. Eu vi, calma. Ele viu, eu estava fazendo a teste. Por que que não me garante que você foi lá, sabotou a teste, veio aqui, matou o cara e me apontou? Não deu tempo. Por que eu estava perto dos caras ali em cima, mano? Vou dar o meu ponto, vou dar o meu ponto. E eu vou fazer uma pergunta para os meus parceiros. Fiz minha teste da carta e voltou. Não deu tempo de eu ir lá embaixo de matar meu parceiro. E outra barata. Ninguém estava perto de você. Meus amigos cinza, branco e vermelho. O verde chegou por último lá. Não foi? O corpo estava ali. Passou correndo no corredor e subiu lá para se enturmar e me incriminar. Olha isso, mano. Mano, olha que mentira, velho. Olha que mentira. Não, toma aí. Deixa eu dar uma versão. Quando eu saí, eu desci, fiz a minha teste. Eu ainda vi, eu achei que o cinza ia me matar porque eu achei que era desimpostor, mas não fez nada. Nisso, eu voltei, já achei a frente da teste. Voltei, encontrei com ele lá e fui de volta. Porque eu também achei que ele ia me matar, porque ele gostou. Mas quando eu cheguei ali, já corpo, corpo, o que é isso? Calma, calma. Vou dar o meu ponto aqui. Quando você passou aqui na frente, onde ele estava? Não sei, eu te vi. Ah, eu te vi. Eu estava aqui vendo a peça que você supostamente fez e bagunçou. E vi você passando aqui na frente, cheguei na porta, o corpo do roxo ali. Então, o meu voto é totalmente do verde. E peço aos meus companheiros para fazer o mesmo. Então, eu acho que ainda estou um pouco perdido. Tem os dois, tem cara que são muito mentirosos. Não é bem que eu confio. Eu só confio. Mas a versão do preto me pareceu um pouco mais convincente do que a do verde. A gente parece que ele ficou um pouco desesperado. Acusou, tentou dar um lado, mas tentou o outro. Vai convidar sim. Mas eu vou dar o skip agora, porque eu não me senti muito confio. Tá, demora. Mas a gente também vai skipar, porque... Em um dos dois, a gente não viu. Pra mim, então... É, também skipo. Vamos esperar mais um pouquinho. Vambora. 3, 2, 1, valendo. Bora, rapaziada. Eu quero fazer minha testa lá em cima. Então, vou ficar de olho. Me parece muito que é o verde. Eu já suspeito dele, porque ali ele foi um pouco estranho. Galera, o que acontece? Como eu acho? Acho não, tenho certeza que eu vi o meu mano branco aqui. Bora junto, né? Bora junto. Eu não terminei a minha testa lá em cima. Eu não tô acreditando, mano. O cara simplesmente me acusou sem nenhum motivo. Então, vou subir. O verde já tá correndo atrás de mim. Sem nenhum motivo. Eu tô totalmente indignado com tudo isso que tá acontecendo, mano. Eu vou fazer uma testa ali agora, da matemática. Cujo... Eu espero que seja fácil, que eu não morra. Estou aqui passando um pouco pra ver, né? Se tem alguém pela região. Parece que eu vou fazer a testa agora. Eu vou fazer muito agora. O cinza, o cinza tá lá em cima. Ou seja, talvez o verde e o vermelho estão lá. Foram pra lá. Como eu acho que o Biel, eu acho que ele vai tentar me matar. Mas como eu tô com cinza, eu acho que não vai acontecer nada. Então, aqui agora, nós vamos fazer a testa e rezar pro meu mano branco pra eu me matar. Vamos fazer a testa, meu irmão? Vambora. Eu já subi aqui em cima. Vou fazer a testa aqui. Ligar os caminhões. Aqui, liguei um. Liguei outra. Liguei aqui. E o verde tá ali. Essa testa aqui já tá feita, já, mano. Já tá feita. Deixa eu descer aí. Eu vou descer. Precisa correr, por quê? Eu tô comendo, mano. Medo de quê? Medo de quê? Não sou eu, é o preto, mano. Poxa. Que isso? Totalmente desconexo. Essa testa aqui é só. Aqui, no caso, 6 menos 4, o resultado dá 2. 2. 5 menos 1, o resultado dá 4. 10 menos 7, o resultado dá 3. 1. 2. Acho que alguém vai ser que eu ia falar. 3. 4. Bora. Ó. É, 7 menos 3, o resultado dá 4. 12 menos 10, o resultado dá 2. E 10 menos 1, o resultado dá 9. Ó, aqui tá a testa que fez. Amantei todos. Conferindo. Vou procurar o preto. Terminar aí. Tem uma testa aqui em cima. Deixa eu ver. Tem uma aqui, ó. Ih, fantasma, não é mesmo? Fui fazer uma testa aqui, né? Deixa eu virar isso aqui. Eu vou deixar aqui pronta. E vou ficar de olho em quem vai passar aqui pra bagunçar, né? E eu vou descer pra ver se deixaram alguma testa aqui embaixo. A testa que tinha que fazer a pilha já tá preparada, já tá feita. Então, vou dar mais uma volta. Acho que, basicamente, é só montar os números aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3... Cadê os caras pra eu fazer na testa? Cadê os caras pra eu fazer na testa? 4... O cinza tá lá embaixo. E a gente ouviu uma gritaria lá pra cima. Então, vamos lá conferir. Tô vendo o preto lá, ó. O preto e o branco. Eles me pareciam um pouco... Tão andando junto, então me pareciam muito suspeitos. 1, 2, 3, 4... Pronto. A testa tá pronta. Essa testa aqui foi concluída. Não pode nem falar que eu não fiz nada, mano. Minha testa tá pronta. Minha testa tá pronta. Eu fiz a testa ali. Oxi. Não tem ninguém por aqui, então eu vou voltar. Dá uma conferida nos outros tripulantes. Tô vendo que agora, ó... Vamos subir lá de novo. Tô vendo a testa aqui. E a gente vai fazer a testa até agora, ó. Ó lá. A testa feita. Certinha, bora. Descer de novo. Ó, o preto tá aqui. O branco também. Cinza subindo. Ó, descer. Vermelho e verde sumido. Ó, tem um barulho ali. Vamos lá ver. Olha, essa testa aqui já tá feita. Já realizaram lá. No caso tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Logo, não poderia ser um dos dois. Porque eles não fakearam a peça. Eu vou conferir aqui a dos carrinhos. No caso, eu vou apertar pra conferir. Funcionando. Funcionando. Os três tão funcionando. Agora eu vou lá descer pra ficar de olho. Deixa eu sabotar uma testa aqui. Ó. Vermelho aqui. E o branco. Descendo. Ó. Essa testa aqui. O verde tá fundindo. Verde lá na frente, tentando esconder. Que ele é o impostor. Aqui, ó. Eu montei a testa lá dentro. Não tá precisando falar que sou eu. Fechou. Tá montado lá dentro, mano. Pode conferir. Pode conferir. Vamos lá. Vamos ver se não bagunçou a testa ali. O Biel fez a testa das cartas. É. Então, o verde ganhou um ponto comigo. Vamos ver. Estou confiando no preto, porque eu andei com ele em todos os momentos. Vou dar uma conferidinha aqui, né? Vamos lá, galera. Aqui, ó. Aqui. Olha lá, ó. Tá sabotando a testa lá, ó. Tá lá. Tá sabotando lá, tá vendo? Acertei aqui. Vambora. Ó. O cinza tinha sumido e apareceu aqui atrás. Olha lá, olha lá. Olha lá. Querendo me assumir. Tá todo mundo aqui. E tá todo mundo junto? Eu vou ser o primeiro a ir embora. Você tava sabotando ali? Não, a gente tava consertando ali. Tinha uma pecinha errada ali. E eu vou ser o primeiro a ir embora. Vou conferir as testas agora. Vou ver lá de baixo agora. Aquela que eu fingi. Né? Fingi não. Passei. E o verde tava fazendo. Parece que tá feita, né? De cara assim. Não me pareceu nada estranho. Eu acho que o verde entrou. Vamos ver se ele não bagunçou a testa aqui. Ó. O verde voltou aonde a gente arrumou agora. Realmente tá barra. Só consertando mesmo. Tem que eliminar o preto. Tem que eliminar o preto. Tá difícil. Talvez ele tenha bagunçado. Um, dois, três, quatro. Certinho. O branco. Todo mundo. Bora. Vamos ver aqui embaixo. Tá difícil demais fazer essas testes, mano. Tem muita testes aqui, velho. Tem muita testes. Que difícil aqui, mano. Que coisa. Aqui, tá feito. Não parece que tá mexida. Nessa rodada, o impostor tá muito quieto. Aí, ó. Eu fiz aqui, ninguém falou nada. Eu fiz aqui, ninguém falou nada. Aí, tá na gente, hein, galera. O vermelho tá subindo aqui. Tá subindo ali pra parecer fazer a testa, mas... Ela já tá feita, né? O branco ali. Tá ouvindo, tá ouvindo aqui, meu Jesus Cristo. Que que foi? Eu? Que que foi? Que que foi? Nada. Nada? Só tô conferindo aqui, ó. É? Uau. Entendi. O que eu vou fazer? Isso aqui de novo, mano? Ligado, ligado. Pô, eu vi que ele fez a testa que ele tá fazendo. Vambora aí, ó, gente. Se meu parceiro branco não chega, eu acho que eu ia ser. Mandar com vocês. Mandar com vocês, vambora. Passa, então vambora. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos fazer pra ela sozinha. Conferiu lá? Conferi. Então vambora. Meu Deus do que comer é isso? Olha lá. Meu Deus do que comer é isso? Bora, seu dobro. Eu fiquei um pouco medo agora. Quando eu tô rindo sobre o caminho contrário. Tentando ver se tem alguma desavença. O impostor tá muito quieto nessa rodada, mano. Tá muito. Aí, galera. Como vocês viram? O verde encostou em mim. Eu fui cansado, então. Bora sentar. Eu tô morto. Vamos esperar continuar o jogo. Tem mais teste aqui embaixo? O de aqui em cima? Posso estar aqui na sala. O verde tá aqui. Tem uma teste aqui embaixo. O vermelho também. O que foi? Nada. Ó, o preto suspeito novamente. Perdido no mapa. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho no preto agora, porque ele tá perdido no mapa. Procurando uma oportunidade pra matar. Corpo! Corpo! Eita! Opa! Foi o corpo. Corpo. Corpo recortado. Quem que recortou? Foi eu. Eu botei o corpo do preto perto da escadaria, onde sobe o segundo andar. que verifica as testes do caminhão. E quem foi o último a chegar, hein? Mano, eu fui onde vai chegar, mas em minha defesa. Eu fui lá em cima e fiz a testes que meu caminhão não foi sabotado. E eu fiz a testes aqui embaixo. E ele e o branco só tavam juntos. E eu tava do seu lado. Eu tenho outra coisa pra falar. A primeira morte não pode ter sido nem eu, nem você. É, pois é. Nem eu, nem o branco. Nem o vermelho, nem o branco. E eu também não. Porque eu passei o vermelho aqui embaixo, na testes, na espirulação. Não. E eu vi lá pra cima. Quem? Era um suspeito. Ó, mas começa comigo. Não, mas o vermelho eu fiz testes aqui embaixo. Eu fiz a testes real. Tá. Mas ó, gente, começa comigo. Se outro mundo aqui se viu na primeira que morreu, só sobrou. Eu? Mas você me viu fazendo a testes? Por que você viu? Por que você sobrou? Não, eu boto do vermelho porque o vermelho foi o único que eu chegar, mano. Eu boto do seu lado. O vermelho não pode ser sido. Como é que eu botei do seu lado? Não tem problema. Na primeira aqui, o utilização dele é forte. Era impossível ser o vermelho. Eu boto do vermelho. O vermelho é esse. Não, mas calma aí. Deixa eu falar. Deixa eu falar. O que é isso, mano? Eu tava do seu lado. Eu boto do seu lado. Meu boto. Desculpa. Na contada. Aba! Desculpa. Você tava... Eu tava do seu lado. Como é que eu botei do seu lado? Impossível. Porém, tem que esperar 10 segundos. Mano, mas como é que eu cheguei ali e os dois estavam do lado? Eu encostei assim, não ia ver, mano. Óbvio que ia ver. Ou não. Você não precisa de força, sinceramente. Não acha que você de força. Dependendo da sua acusação, é o meu voto. Mano, primeiro, primeiro. Desculpa. Eu acusei o vermelho. Eu acusei o vermelho. Por quê? Porque ele tava todo mundo aqui. O vermelho sumiu e o vermelho chegou por último. Porém. Diz que o vermelho chegou por último, o vermelho caiu. Se você acusasse o cinza, eu até tentava te entender. É claro, eu cheguei por último. É impossível. Não, mas o cinza não matou o vermelho, ele também... O vermelho subiu o cobrinho. Ele não viu o cobrinho, ele não viu que nem subiu o cobrinho. Eu voto o vermelho. Não quero só, eu voto o vermelho. Eu voto o vermelho. Não, não. É, então, você foi eliminado. Não, tem dois estampões. Voltei sem cinco dele aqui, ó. É a hora. Decida. Verde. É isso. É isso. Ganhou, eu acho. Não ganhado. Ganhado. Caralho. Ganhado. E esse foi o vídeo, rapaziada. Meu Deus, quase que eu ganhei um Among Us na vida real, parte 3. Se vocês quiserem, parte 4, deixa muito like. Quero ver 10 mil likes nesse vídeo, fechou? Deixa muito like, explode. Se inscreve no canal. O canal da galera tá aí na descrição, né, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigado por ter participado aí. Se inscreve lá que vai ter desafio no canal deles, fechou? E, ó, valeu demais. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E só vai, moleque. E, ó, valeu demais.